Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, vamos falar sobre buffs e nerfs. Já vamos começar com a Moira. Ontem eu postei um vídeo aqui na Central dizendo que ela tinha recebido um nerf, né? Que agora você não consegue mais aplicar o dano no seu inimigo se você tirar um pouco a mira dele. Você tem que deixar exatamente a mira em cima do seu inimigo pra poder tirar o dano dele e consequentemente você recuperar o HP pra você curar os seus aliados. Então meio que foi um nerf no dano e indiretamente também na sua cura, porque você tem menos dano, você tem menos cura. Só que um engenheiro da Blizzard chamado Tim Ford, ele basicamente disse que esse nerf da Moira foi um bug. Eles fizeram várias modificações nas animações da Moira no sistema dela de ataques e por causa dessas modificações nas animações tals, acabou que rolou esse bug e eles não ajustaram a Moira pros bots do treinamento. Então os bots do treinamento não estavam sendo afetados pelo dano normal dela, pelo range que você vai conseguir atacar normalmente. Então parece que isso não é um nerf, ela vai continuar do mesmo jeito que ela tá agora aplicando dano naquela hitbox gigante atrás do adversário. Agora passando também pro nerf no Winston e também no High Heart. Bom, basicamente eles tinham um impulso extra depois que você pulava com eles ou usava o charge com o High Heart que você conseguia ir alguns metros a mais pra frente. Por exemplo, quando você tá com a Mercy, você pula no seu aliado e você aperta o botão do pulo, ela não dá um impulso extra pra qualquer lado que você quiser? Pois é, isso não acontece mais com o Winston nem com o High Heart. Bom, eu vou deixar a imagem aí pra vocês. Basicamente o Winston vai perder 6 metros, então quando o Winston pular e você apertar o pulo, ele não vai ir mais aqueles 6 metros a mais. E o High Heart, quando der o charge, não adianta mais apertar o botão de pulo que ele perdeu 8 metros. Os desenvolvedores falaram que isso não se aplica mais a esses heróis, porém a Mercy e o Doomfist, eles continuam do mesmo jeito. Se você apertar o pulo, ele vai ter um impulso a mais pra frente. Bom, e agora passando pra Mercy, ela teve um buff que também estão achando que é um bug. A Mercy agora tem 40% mais range pra poder reviver um aliado. Então ela consegue ficar mais longe do seu aliado pra poder reviver ele. Isso aqui não tá confirmado, mas tá no PTR, tô mostrando aí pra vocês. Porém não tá confirmado pela Blizzard que é sim um buff que vai vir pro servidor oficial. Seria algo bom, né, porque eles iam compensar esse tempo que ela demora agora pra reviver, tendo um range maior. Assim você pode reviver o seu aliado um pouco mais safe. E o último buff que eu tenho pra mostrar pra vocês é da May. Esse buff eu não vou ter como mostrar aqui porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. Bom, basicamente, se a May receber a granada da Ana que deixa você não recuperar o seu HP, não realar a sua vida, a May pode virar gelo que ela vai tirar esse efeito negativo e vai se curar normalmente. Então é basicamente isso o buff da May. Bom galera, essas são as mudanças do PTR então. Se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, fui!